E Simeone era um chico que dava suas patadas, sabia dar uma leite boa, não? Tenia mala leite dentro do campo, pisava, tirava da cabeça, do pelo. Como você despiste, você vai dar uma ostra, assim de claro, não? Vamos jogar contra o Atlético de Madrid. Quando saímos a calentar, tu escutas o Nego, cabrão, eu vou romper a perna, tá? E eu, olha, antes da partida, um calentamento. Mas essas coisas são coisas que sempre ficam aí. Eu estou com o Simeone, tenho um respeito, um carinho, e eu também tenho o mesmo por ele, sabe? Mas dentro do campo, sabíamos. Se você perguntou quem foi mais importante para o Atlético de Madrid, vou te dar um compromisso. Foi Luís Aragonés ou o Cholo Simeone na atualidade? Luís Aragonés, ganamos um título com ele, dois títulos na Copa de Rei. Mas eu acho que o Simeone agora mesmo está fazendo um grande trabalho. O Simeone é uma pessoa que tem um caráter impressionante. Eu joguei contra ele e nos pegávamos aí dentro do campo. Tínhamos nosso pique particular entre argentinos e brasileiros. E a verdade é que o Simeone é uma pessoa que jogou aí e também conseguiu conquistar o carinho da aficiência. E eu penso que ele está sendo mais histórico em Atlético de Madrid que Luís Aragonés. Sem dúvida, não. Luís Aragonés foi um grandíssimo jogador, um grandíssimo treinador. Mas tu mira o tempo que já leva Simeone na Atlético de Madrid e para mim está sendo uma grandíssima campanha. Não quero dizer que Simeone é o melhor treinador que Luís Aragonés. Nem que Luís Aragonés é o melhor que Simeone, mas para mim Simeone é uma pessoa que se identificou muito com a aficiência do Atlético de Madrid. E isso está sendo com que a gente lhe quiera e ele está sendo, junto com a diretiva, um grandíssimo trabalho. Te quero perguntar uma coisa que me chamou a atenção porque me comentaste reciém que, em esse pique que há entre argentinos e brasileiros, em la cancha, tu viste aí algum cruce? Bom, algum cruce, o típico com Simeone. Recordas algum? Hombre, tivemos muitíssimo. Na verdade, não era só com os argentinos. Os aficionados não tinham ideia do que passa no campo, mas tínhamos um pique, talvez, entre os estrangeiros, os estrangeiros do Depo com os estrangeiros do Celta, ou com os do Atlético. Com Simeone, por exemplo, tínhamos eu, Mauro, Rivaldo, e Simeone era um tico que dava suas patadas, sabia dar umas leites buenas, não? E, ademais, tinha mala leite dentro do campo, pisava, tirava da cabeça, do pelo, não? Então, eu, quando julgava contra ele, todos os partidos, eu estava sempre muito atento. Então, é uma pessoa que você tem que tomar cuidado para não ter... Como ter despisto, você vai dar o nosso, assim de claro, não? Então, ele me dava, e eu esperava o meu momento, e quando podia, eu, pum, e ele sabia. Então, estava um simples, toma lá da cá, pum, tu me dá uma, eu te dou outra. E essas coisas me gostavam porque não tinha tanta televisão, não tinha tanta câmera que pilhava esse tipo de coisa, não? Pero, quando íbamos julgar, por exemplo, na anedota, fomos julgar contra o Atlético de Madrid em Santiago de Compostela, porque havia um cerrado, ele reazou por um monedaço ao árbitro e tal. E íbamos julgar contra o Atlético de Madrid em Compostela. E antes do partido, já durante uma semana, estamos já em broma, picando um ao outro. Rivaldo, mira, não te vai pipocar para Simeone, hein? Como te deu uma osta, e que tu tenha medo, já virá... Então, sempre estávamos já picando o partido. Quando saímos a calentar, e tu escutas o... Nego, cabrão, te vai romper a perna, tá? E eu, mira, antes do partido, o encalentamento. Então, sim, sabe? Estas coisas são coisas que sempre quedam aí. E eu estou com o Simeone, tenho um respeito, um carinho. E eu também tenho o mesmo por ele. Mas dentro do campo, sabíamos. O Madrid tinha o Fernando Hierro, que é, para mim, um dos melhores espanhóis que eu vi jogar. Mas eu também tinha o Mala Leite, que dava umas patadas boas, não? E sempre estávamos aí com os piques, não? Então, nós outros não somos tontos. Nós outros sabemos os jogadores que têm a fama de dar patada, de dar por detrás, sabe? Então, quando vamos jogar esses partidos, sempre há essa... Mira, eu vou jogar contra o Celta. Está Mostovó e Karpin. Mira, sempre quando há uma oportunidade, marcar o seu território. Toma, aqui está marcando, sabe? Então, sempre havia esses... Estes piques entre os equipos, além de um derbe, mas sempre havia o pique entre os estrangeiros. Não sei se você jogou contra o Pablo Alfaro e o Javi Navarro. Bom, eu digo que não sei, mas você já jogou seguro. Tinha que ser boas pelas, essas, nos corners, não? Sim, sim. Eram dois jogadores muito duros. Pablo Alfaro fora do campo parece uma dama, uma chica, uma pessoa amável, uma pessoa educada, uma pessoa fenomenal. Mas, dentro do campo, o cabrito era duro. Eu... Um anedoto, assim, um partido contra a Sevilha, a quem reazou e fui despejar um balão de cabeça e levei uma hosta na coluna. E eu não consegui ver a matrícula do coach. Mas eu pensei, se eu for Pablo Alfaro, ou foi esse, tio? E eu liguei cerca de Pablo Alfaro, te vai matar, te vai romper, já verás. E não, não fui eu, tio. Não fui eu, tio. Fui lindo. Então, foi Javi Navarro. Então, tive que esperar para ver se ele chegava outro partido. mas não chegou outro partido. Já derrei o futebol e tal, mas era uma pessoa que eu não tinha guardado. Olha, quando jogui contra este cabrito, levou e apilhou. Na verdade, eram jogadores muito duros. Eu joguei em uma época de jogadores muito duros, mas eu fui uma pessoa considerada todo terreno. Eu não tinha medo de nada. Como te digo, eu nasci em um barrio e levei muita leite de veterano desde pequeno. Então, eu sabia muito bem me defender. Eu sabia os que eram malos, que tinham mala leite e os que não. Tchau, tchau.